Caixa de satélite quebrada, diferencial traseiro de F1000 quebrou a caixa de satélite quebrou os dentes do peão quebrou o dente das planetárias furou a tampa algum tempo eu não via uma desbulhada como essa aqui uma verdadeira peça total aqui nesse diferencial tá o guerreiro infelizmente essa F1000 sofreu esse dano seríssimo no diferencial traseiro vamos fazer o seguinte vem comigo após a vinheta que você descobre mais detalhes sobre isso aí senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Detão falamos direto da G Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de cabanetes classe A Vá sim o seu canal preferido quando vocês vêm meu boné Celestemente Azul vocês sabem vamos falar da marca do oval azul Ford e atendendo a pedidos guerreiros toda vez que vocês pedem um carro eu não vou na rua e busco aquele carro no serviço não se aquele carro chegar que nem pessoal pediu né então vídeo de F1000 quadrada beleza tá lá no caderninho pedidos quando o serviço chega eu faço questão de mostrar o veículo show de bola chique show então guerreiros vamos lá agora ver se F1000 e eu vou e eu vou já vou falar vai ser polêmico vai ser um monte de sabidão nos comentários falando que é mentira você não acredita nessa caminete vocês não acreditam a quilometragem dela mas faz o seguinte vamos lá que vocês querem ver é caminhonete certamente que sim olha que nave guerreiros vinho F1000 vinho show de bola em show de bola né tempo porque que não lavou o cliente veio aqui vou mostrar para vocês porque que não lavou tá vou mostrar já já eu não vi ó eu vi aqui ó reparo da caixa de direção tá vendo quando a cadeira eu tava trocar o reparo não repetorzinho que você tira a caixa que tá com reparo mas antes de mexer nisso eu vou ver se tem essa caixa esse reparo para vender não é mesmo o inscrito nosso perguntou não é tão motor a diesel vaza eu falei esses antigão vaza esse motor aqui ó não é vazamento é um menejado tá vendo cárter é isso aí olha eu vou falar não sei se é difícil parar mas tirando sem o motor tá sequinho show de bola mas vamos lá quero mostrar para vocês porque que que a gente veio aqui e ontem domingão o cliente entrou em contato comigo ontem à noite e aí ele falou Netão bater uma pedra na tampa do diferencial traseiro e eu falei tampa vai ter uma pedra na tampa e ele me mandou uma foto falei mas não tem jeito da pedra chegar nesse lugar aqui e bater aqui para furar só se saísse um daqui do pneu aqui embaixo mas ainda não sei se dá ângulo mas enfim ok ele falou que foi isso então foi no guincho e traz aqui então guerreiros colocou no guincho trouxe aqui e olha lá e cadê os peritos do canal aí quem tá vendo o que eu vi e quem tá vendo que eu vi você também está estufado para fora ó e eu coloco a medo de lado aqui que vocês vão entender vocês vão ver o que eu vi tá vendo aí guerreiros se aborda tá estufada para fora que significa que é de dentro para fora e não uma pedra bateu ali é difícil uma pedra fazer isso guerreiro soltou alguma coisa aí no difícil trazer F1000 e soltou-se alguma coisa algo aconteceu certo algo aconteceu não fazer o que vamos abrir essa tampa aqui fora para a gente ver eu falei para o ministro Neís espera aí que eu tô que eu tô vou filmar aqui para os os guerreiros se não como é que faz né aí eles olha só a plaqueta aqui ó Álvaro dos S.A. peça número cliente número série modelo relação data 5 de 95 maio de 95 também daí a relação 2.72 olha aí aqui a etiqueta certo é porque eu tô mostrando essa essas 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 caminete que eles têm duzentos e poucos mil quilômetros rodados isso mesmo tem duzentos e alguma coisa pensa no F1000 que está 0 0 0 0 é impressionantemente zero guerreiros show de bola né e eu sei que vai aparecer uns os Zé Panaca e kkkk é 2 milhões e duzentos kkkk para 2022 pessoal acredita nisso ainda tá guerreiros tá bom Zé babaca as pessoas não são como você não que mentem entendeu o mais importante dessa caminhonete do do mais importante do que tá marcando o painel é você olhar o estado da caminhonete tá íntegra está íntegra imaculada isso que importa é verdade olha aí guerreiros vocês estão vendo olha só essa suspensão da SF1000 estabilizador original quanto a gente já vê que o pessoal já tira esse estabilizador fora já deixa sem estabilizador motor manga de eixo amortecedores o motor tem esse meira ainda nem vazamento é um merejado aqui no kkkk tô olhando de baixo para cima aqui né pode tirar lá pode tirar lá a tampa oi é bom então eu tô mostrando vocês aqui esse esse como explicar e como que essa caminhonete tá íntegra olha só tudo parafusado original você tá vendo o que eu sempre falo fazer de carro inteiro e essas partes internas aqui ó todas limpeamente aprumadas não tá aquele negócio amassado ou desamassado olha aí olha só essa F1000 tem duzentos e poucos mil quilômetros original mais importante como eu falei agora o mais importante que o que tá no painel é você olhar caminhonete ver realmente que ela corresponde o estado de conservação dela corresponde a essa quilometragem isso que é o mais importante olha esses molejos olha só que que como que tá aprumado certinho impressionante que é o bocal do tanque certo essa arte aqui segurando para lama original eu não eu não eu não é deve ser original essa qualidade é uma terça tá vendo ó é envergadinha aqui amassadinha ali com certeza isso aqui vai ser original aí guerreiros obviamente o caminhonete aqui merecia um banho da revisão né mas não tem como por causa do diferencial eu vou ler para vocês eu mandei o nosso guincheiro lá buscar como é que vai lá vou mandar lavar um carro com isso aqui vazando aí vaza aqui estoura o diferencial e aí Zé Frisinho você ajuda a pagar não né então gente eu sempre falo para vocês o lombo de quem é o lombo o câmbio o câmbio o câmbio o câmbio então merejar também no câmbio aqui na lateral na traseira ali mas como eu falei o ideal é ver se tem as peças primeiro para depois mexer vamos ver a remoção da tampa aqui e vamos remover essa tampa a gente vê o óleo saindo eita ferro quebrou um dente diferencial olha ele aqui quebrou um dente da coroa do piano não sei um não dois dentes não quebrou um dente da coroa do piano aí ó tá nós e eu vi que tava difícil uma pedra uma pedra que vai acontecer isso aí tá muito difícil falar quebrou um dedo pião o canhão que mandado hein o juiz guerreiros então o favor de ouvir não é normal é olha como é difícil funciona aqui olha quebrou dentro da o satélite também ó e xixi não é que trunchada quebrou os dentes aqui da dona solar aqui também o satélite também aqui guerreiro só tem aqui ó a banda mais de ouvir o tema eu gosto de cheiro desse óleo diferencial em não é bom quebrou o final eu acho que ele vê o meu cabelo do gira olha aqui olha lá tá você viu que ele perguntou dele que ele perguntou se olha tá olha aqui ó o belo eu não vou falar nada já que ele falou só que aí olha o que mentira vem final de semana aqui olha aí conhece o belo então o belo aqui ó chegou tu falou o belo também na oficina é o belo o que você fez nisso xílio você passou vestibular meu filho é que o xílio tem tanto parente que todo domingo a despedida para ele aí nessa despedida lá foram fazer uma graça e fizeram isso aí ele está esperando para me mostrar o chego o cabelo dele que você viu aí então guerreiro olha aí que pena em nosso diferencial é um diferencial originalzinho cara faz uma dessa aí ó desde quebrado e das planetária solar da caixa até dele planetária né é guerreiros pois é infelizmente não é positivo sentindo é positivo sim aqui ó o pacote aqui ó o pacote aqui guerreiros ó o pacote aqui ó a diferença positivo nesse diferencial positivo não coloca o gata que o diferencial positivo funciona justamente através de dos dedos da frição entre esses distos aqui você coloca um já que é justamente um aditivo antifrição estraga não vai funcionar direito beleza então guerreiros o menino chinês tá de folga hoje o belo vendo no lugar dele tá o belo pagodeiro olha aí o belo tá igualzinho hein você vê aí guerreiro se dó né diferencialzinho desse aí quebrou fazer o que não é tão porque vou ver com o cliente o que aconteceu vamos falar com ele ver se ele deu uma puxada uma reduzida um não sei beleza vamos agora fazer o que eles remover esse diferencial fora desmontar ali na bancada para gente fazer uma avaliação e o mais importante será que teremos essas peças f1096 se eu não me engano vou ver se eu tinha um ano e aquela metragem eu passo para mostrar para vocês show de bola f1000 1995 e hoje tá sendo o dia do clássico f1000 aqui c10 aqui e uma semigarbosa ali como eu falei para vocês guerreiros olha só 200 se eu segurar essa correntinha aqui 258 mil 851 1995 essa caminhonete tem 258 mil donos rodados e ela parece ela tem sim o o estado de conservação de um caminhonete com 250 mil e levando em consideração que ela é de 1995 e lá se vão 28 anos claro que ela deve ter essa quilometragem isso então só que começa com 28 anos já pensou que 95 2005 10 2015 20 15 para 22 27 27 anos essa caminhonete tem 27 anos o rapaz 27 anos já hein então guerreiros olha só que interessante zero essa queda da década de 66 a ad-10 e aqui é uma semigarbosa guerreiros olha só fazendo uma desmulhada na suspensão inteira tá vendo a suspensão inteira aqui ó tá pegando bem aqui o semieixo que que será que você tava pegando aí olha aqui ó olha aqui quebrou até a roda livre ó roda livre quebrada aí ó e essa graxa aí guerreiros queimada assim olha aqui no cubo e olha isso o pessoal esquece de engraxar esses cubo guerreiro se esculpa aqui é para engraxar de 20 em 20 mil quilômetros e tem que engraxar esses cubo olha graxa aí não pode esquecer o modelo garboso semigarboso e qualquer caminhonete que tenha cubo tem que engraxar beleza guerreiros é claro e começamos o serviço de desmontagem diferencial traseiro desta f1095 posso ponta de eixo aqui certo uma tá aqui a outra está lá guerreiros deixa eu mostrar para vocês o porquê do protocolo águia como um como um inscrito já falou se eu não me engano foi até o leandrão e alguém falou quem falou comenta aí esse serviço não tem preço tem valor vocês acompanharam algumas vezes a gente fazendo troca de óleo foi qualquer seguinte faça a engraxada com graxa azul no cardan já tá incluído certo olha a cruzinha da traseira dessa f1000 aqui tem engraxadeira ela aqui olha eu vou tirar para vocês verem aqui tempo real olha aqui ó e imagina a vibração que tava essa caminhonete e aí vai no canto vai no outro vai no canto vai no outro ninguém acha desse lado também vamos acabar de desmontar essa cruzinha a gente vê aí guerreiros que eu quero dizer para vocês eu sabia que isso aqui pode contribuir para fratura lá da engrenagem diferencial isso aqui vai vibrando 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 na hora de uma troca de marcha de uma arrancada para ultrapassar já vem vibrando pei quebra tô dizendo que isso é a causa não tô dizendo só tô dizendo que isso aqui colabora contribui e a quanto tempo não vê uma graxa aqui e aí que você vai no lugar se o cara tenta encaixar no engraxa tem que tirar esse bico aqui e engraxar ou olhar que a cruzinha tá ruim e falar para o cliente só tem que tocar essa cruzinha vou dizer que foi ela que quebrou diferencial não vou só foi falar para vocês que ó uma folga dessa aqui como é que faz e olha aqui o macarrão já tinha caído tudo bom então guerrilhos protocolo águia uma método superior de manutenção automotiva cardan já mostrei nos manuais né e lubrifique semanalmente se possível semanalmente e olha lá guerrilhos o diferencial desmontado e olha lá cruzinha retino do pião tá vendo legal né na cruzinha tá lá no pião aqui abendo meio aqui muito bem e eles olhando assim vocês conseguem descobrir aonde tá o defeito olhando assim que que vocês acham aqui ó e aí e claro aqui tá os pedaços onde que eles dentes saíram voando tá aqui ó e agora olha ali ó gente tira aí olha aí quebrou a carcaça da caixa de satélite ou melhor quebrou a a caixa de satélite em si mesmo olha isso e agora a pergunta que eu faço como que quebra um ferro desse e eu vou ter que entrevistar o cliente perguntar exatamente que horas que ele sentiu que deu problema que quebrou a caixa satélite rolamento satélite solar furou a tampa então guerrilhos aqui tem que fazer uma geral nesse diferencial uma geral coroa e peão 4 rolamento discos tampa e vamos ver se tem esse kit de apontagista para vender e olha aí é meu jovem é isso aí infelizmente e o cliente achou que fosse só uma uma pedrinha que bateu ele falou não vou levar aí amanhã você tira essa tampa e dá uma soldada nela e coloca o óleo tá bom vamos vamos arrumar e olha aí e infelizmente quebrou a caixa de satélite e ela mas que que paulada e que dó né que dó até para a plaqueta de identificação aqui gris olha aí mostrar novamente e para os os é panacas do canal falar que não tem 200 mil quilômetros 258 mil guerreiros ela tem todo todo as evidências de tá com a metragem original mesmo tá vamos baixar e vamos dar uma uma olhada embaixo e é na parte de cima ali show de bola o serviço protocolo águia no diferencial traseiro desta f mil guerreiros até a peça quebrada foi foi lavada fala a verdade né olha aí ó a caixa de satélite e olha isso o satélite aí quebrou a caixa satélite quebrou a engrenagem ali e tá aqui a carcaça dianteira olha o dianteiro aí guerreiros olha isso limpo e limpinho pintado e higienizado aqui as peças vão montar flange nova vamos trocar a caixa satélite nova aqui ó e o chinês caixa satélite aqui ela vem montada assim e ela vem de jeito aqui aqui guerreiros a caixa satélite ela vem montadinha assim ó deixa de colocar um jeito aí ó completinho claro coroa e peão você vai colocar coroa e peão rolamento né agora parte de carcaça e satélite e solares e pino já vem montado então gente a beleza guerreiros é isso aí olha só olha só isso aqui ó ali a nota 10 né gente nota 10 né tudo higienizado agora porque que eu expliquei para vocês né essa carcaça tudo isso aqui gente ó e essa quebra aqui é a quebra do pião olha aí dentro de pião da coroa tudo isso aqui gerou fagulho tudo isso aqui gerou pó de ferro e tava dentro aí do óleo na carcaça já precisou você passar só um estopo ali não tem jeito a gente fez o que tirou fora carcaça e higienizou ela com os guichos com água com tudo para deixar isento totalmente livre de qualquer fagulha de ferro beleza também isso aqui é o protocolo aqui assim que a gente trabalha aqui ó eu não vejo outra maneira de fazer um serviço como esse não for assim tem que ser dessa maneira show de bola é isso aí olha a flange nova que vai ser trocada também ó que beleza né e tem uma peça spicer aqui e os pais ser diferenciais olha aí rolamento retentor sabor olha o que que é o poder do do influenciador digital gente o mineirinho mecânico tava parando de usar de usar tudo que era sabor tinha parar de usar junta e o que é o retentor tava dando só problema a menina e mecânico meteu a boca pessoal da sabó então então em contato com ele e aí por causa disso eu falei não manda sabor ele falou que melhorou sim ele tá usando tá até usando boneco sabor e falou que tá bom assim a marca tá ótima vou até mandar esse vídeo para ele depois aqui e falar ó tô colocando sabor aqui por causa que você falou viu vamos vamos ver agora vamos ver não me não me mata de vergonha não em sabor pelo amor de deus então é isso aí guerreiros e no serviço da F1000 guerreiros eis o protocolo águia ponta de eixo rolamentos novos o poder de lavada limpo higienizada espelho limpo lavado higienizado o outro espelho grampos porcas suporte tudo novo aqui tudo novo não né tudo devidamente passado pelo protocolo águia para montar tá esperando chegar algumas peças como a gente previu algumas peças se fizeram necessárias para o pedido não tinha tudo então vai chegar a gente vai montar cardan também tá pronto aqui ó cruzeta nova cada assim no jeito e aqui na dianteira ó quem lembra que tava aberta que a tampa que aquela graxa preta quem lembra olha aí agora graxa azul engraxou pintou o cubo da no cup tá de preto aí disco e pastilha tá bom ok o como pintado EA caixa de direção ó o reparo novo é isso aí aqui é o protocolo águia você lembra né que eu mostrei aqui o vazamento no na casa direção até pingando aqui ó aqui é a hora da direção que vinha né para cá ali ó e agora tem pronto beleza então revisão de diferencial e mais uns itens aqui nessa f1000 incrivelmente conservada com 260 mil quilômetros rodar já não falei que na metragem dela né 258 mil 1995 MWM com a turbina na frente é isso aí guerreiros e aqui na F1000 ele mesmo filho de Dona Salete o mago da transmissão o menino mais chinês do mundo montando de pessoal da F1000 Guilherme olha aqui serviço Top Gun esse é o menino chinês aqui imagem que mais deve ser a imagem e olha aí olha a limpeza disso E aí é o que você tá rindo porque você tá rindo é e aqui ele mesmo o filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo e colocando o eixo traseiro completo da F1000 aí ó montou tudo guerreiros e aí a gente acabou de chegar as peças agora colocando o eixo no lugar carcaça completa de aquela lavada tá vendo falei para o cliente ó tem que lavar tirar todos os pedaços de ferro que tá aí dentro para fazer um protocolo águia aí e olha aí e são meninos de ouro do céu menino de ouro o diferencial grampiado é isso aí ou melhor o eixo traseiro grampiado guerreiros e olha só que beleza né tô filmando em detalhes que quando tiver pronto vou mandar para o cliente para ele entender certinho a mão de obra que foi feita e ele viu o protocolo águia em ação sendo executado a tampa nova tudo novinha trocou tudo tem que fazer tudo já mostrado aqui né Olha que beleza isso 5 de 95 maio de 95 top né É isso aí estamos na reta final agora da montagem do diferencial o traseiro do traseiro da F1000 uma coisa que eu aprendi na oficina é isso toda vez que vem o serviço vai em dois olha só F1000 4x4 olha só que navegue olha esse tamanho de diferencial a pena que não pegou né gente gente eu tenho é robusto é tudo mas não pegou não é isso e essa caminhonete olha só que interessante eles olha lá bomba injetora trocada sabe por quê porque colocou S10 falar na ver que pode colocar tal tal colocou S10 dois tanques corroeu a bomba de tal maneira que não deu reparo tem que trocar a bomba aqui ó e só que serviço foi feito em outra oficina tá isso aí eu tô assinar aqui estão fazendo o freio traseiro campana patinho é tudo aqui na é retomando aqui o ano ano quilometragem dessa caminhonete e como é que ela desse F1000 quatrocentos e sessenta e sete mil quatro quase 500 mil quilômetros olha aí que ele quatrocentos e sessenta e sete mil km ano dela 1993 o F1000 quatrocentos e sessenta mil quilômetros é impressionante né e aqui está a F1000 do diferencial já testou já estamos sendo finalizando essa do diferencial aqui beleza e então é sempre assim quando vem um serviço vem de dois sempre aparece dois sempre aparece dois aqui ó nota 10 né então os fordistas do canal vão ficar impossíveis hein vão ficar impossíveis F1000 93 quase 500 mil quilômetros e se bem que a raios incrível meio de vermelha tá com 340 já virando 340 né enfim tá aí Guerreiros show de bola é muito bem muito bem muito bem e isso faz o diferencial traseiro da F1000 montado pronto Guilherme olha aí é tão mas já empoeirou já já andamos com ela já vai já vamos testar já tá aí testado aprovado vamos entregar para o cliente ó e quando estava lá no ensino levador antes de testar você viu tava pretinho certinho bonitinho né agora já aí vou mandar para ele certinho para ele entender a nossa mão de obra desmotor tudo lavou pintou higienizou e revitalizou esse traseiro tá até mais firme agora que a minha mente show de bola né então esse é o protocolo agra temos um talento do cara também é certo então esse é o protocolo agra aqui ó vamos ligar para o cliente hoje a tarde nota 10 né nota 10 em detalhes aí pessoal foi pedindo vídeo de F1000 desses carrão aí de caminhonetaça clássica esse ficou top não ficou Guerreiro show de bola né então é isso Guerreiro desta maneira nós chegamos a fim mais um BDA o seu canal de caminhonetes aqui para se classear todo esse vídeo aí f1 zona se der tempo vou mandar lavar para entregar tá viu Zé 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 vou mandar para vou mandar entregar e vou mandar lavar para entregar show de bola caminhonete como vocês acompanharam aí ela tem evidências de ter 250 mil quilômetros vou falar para ele trocar o fogo do volante tô olhando ali agora e lembrando aqui ó tá melhor manda trocar esse fogo do volante e fica muito ruim assim ó mas enfim eu vou fazer trocar esse fogo do volante que melhora bastante então Guerreiros desta maneira nós encerramos mais um vídeo do PDA seu canal de caminhonetes classe A show de bola quer se inscrever no canal quer ficar por dentro do mundo 4x4 e ele esses boné de marca que o pessoal tá perguntando eu comprei eu comprei na estrada essa vez que eu fiz para o sul eu comprei nos postos foi passando nos postos tinha um tinha boné de marca né E aí o que tinha fui comprando agora essa próxima vez eu vou fazer agora no sul eu vou ver se eu trago da Maroc e da Fran não dá para você ficar pode já tem aqui tá só tá falando da Maroc e agora beleza aqui assim eu que eu peço que você de like neste vídeo e compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal nós temos uma meta para chegarmos a 100.000 inscritos até o final deste ano Águia Auto mecânica 4x4 respeito você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço